Boa tarde, neste preciso momento, nós estamos ali na Bissau Verde, onde eu vim para ver e mostro a vós o trabalho que está acontecendo neste preciso momento ali na Bissau Verde. Estas zonas de Bissau Verde, que estão aqui todas as primeiras camadas de alcatrão, para poder colar alcatrão com carreira. Neste momento, este carro que parou neste caulho, daqui na face do trabalho. Para falar com a sua silência, presidente da república, que general Omar Sissoko embalou, com o ministro de obras públicas aqui, Fidelis Forbes, encansado Fidelis Forbes. Neste momento, quando nós estamos ali na Bissau Verde, eu gosto de tornar a Bissau Verde novo, para ver o rosto mudar, para ver o que é que manda o rosto mudar, porque tem um jovem dinâmico que está chamado Fidelis Forbes, que é o ministro de obras públicas. Neste preciso momento, para aqueles que conhecem as zonas de Bissau Verde, zonas de Petromar, Câmara de Comércio, Indústria Artesanal, para falar a Bissau Verde, que não estamos neste preciso momento, onde é que está andado já. Primeiro, camada de alcatrão, na sua linguagem técnica, e tem formas que está chamando, mas lhe que não está para mostrar a Bissau Verde, qualquer trabalho que tem estado na face do rosto. Emprenação. Emprenação. Essa linguagem técnica está chamada em prenação. E essas zonas que estão já tudo limpadas, onde aqui não é bem puro, mesmo camada de alcatrão. Para poder olhar, qualquer trabalho que tem estado na face do, a nível de obras públicas, a nível do país, é que a Bissau Verde, o país já está em torno de alcatrão, e o país já está em torno de alcatrão, para ter um novo ambiente que está mostrado ali na rua. O passeio acaba de agosto e fica para pôr a rober lê na nerua. Fala-vos como a sua silência, presidente da república aqui, general, Omar Sissoko Embalo, e acaba de acompanhar-se muito o presidente de Nigéria, onde aqui vim fazer a inauguração da avenida Mamadou Buari. Neste momento, acompanhar-se aqui para o aeroporto. Nós no Abimpa Bim mostramos o trabalho que ocorreu neste preciso momento. Lí na rua de Bissau, beijo, que é o seu de Bissau Novo. Hoje, para hoje, a multidão de gente que sai para receber o presidente de Nigéria a convite de seu homólogo, sua silência, vice-presidente general do povo, que é o incansável presidente, homem da concórdia nacional, que se influencia com a fronteira, está em altos patamares do mundo. Fala-vos como a sua silência, presidente da república, raiz de Bissau. Está de parabéns, sempre e na continuação de parabéns, porque estão a dar ao país um forte abraço, uma forte dinâmica, um forte desenvolvimento. E hoje, a sexta-feira, a cabaleta, para quem está contente e populações de Guiné, rua de sapateiro, exatamente, e ele que não está nela, sim, onde é que está a fazer atividades diariamente, para falar a voz como a ilha que não está, para abordar qualquer atividade que tem estado na façadeira. O que passa? 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 Eu vou continuar a acompanhar atividades que eu não faço ali na rua de Bissau-Beijo, e tem alguns gente que sabe como é que tem de fazer, e também só queria problema. Nós estamos fazendo o trabalho para mostrar à populações guineias o que tem estado a fazer a nível de país, a nível de governo. Outros que estão ficando contentes, estão ficando com raiva, e não discutir desnecessariamente, mas não conseguem por ele. Nós não fazemos o trabalho. Nós estamos fazendo o trabalho para mostrar à populações guineias como a sua excelência, presidente da República General do povo, estão a demonstrar a gente como é que o desenvolvimento do país está a fazer. E hoje nós estamos acabando de inaugurar a avenida Mohamed Bouhari, onde o presidente Mohamed Bouhari já está fazendo a inauguração dessa avenida e recebido com a população em geral de Guiné-Bissau, que vai em conta do presidente Mohamed Bouhari, para falarmos como a raiz presidente general do povo, estão a dar grandes, grandes ambientes para o país. O país está na via de desenvolvimento, através de sua excelência, presidente da República General, Omar Tizzo Coimbalo. O país está na via de desenvolvimento, nós continuamos a fazer o trabalho, nós não mostramos o trabalho que nós fazemos, essas zonas de sapateiro, como nós já podemos ir, e assim, Alcatrón, que é a primeira camada de Alcatrón, nós não conseguimos chamar a línguagem técnica, nós não falamos só, e Alcatrón que podemos. E nós não mostramos a nós, como o trabalho tem estado, na faceiro já, onde está também, nem outro lado, e na nível lado, para gente só já é lado, se você está já na nível lado, para que não sabiam de andar também, mesmo estilo de Alcatrón, para falarmos como passeios, acaba já fazido tudo na zona, gosto é que fique só de andar Alcatrón na estrada. Graças a Deus, a influência de magistratura, de rancho presidente general do povo, a Osbis ao beijo, torna uma cidade nova, uma cidade de maravilha, só para quem pode matar, que não pode contar a você, para ver como é. Esse carro que não é assim, para ouvir, como é que esse carro está lá, não vou falar, jovem cansado, jovem dinâmico, que fidelos pobres, homem de concorrência nacional, que ministro de obras públicas, com a sua silência, general do povo cujo, e falar, toma conta de obras públicas, para você mostrar, qual que valor, que você tem, o que você pode fazer. Nesse momento, nós estamos ali, na Bissão Verde, essas zonas de banco, pau, onde nós não mostramos, o trabalho, que nós fazemos, a nível de obras públicas, para falar, o Fidelis Forbes, gostar de parabéns, e homem incansável, para falar, o Fidelis Forbes, e que por acaso, sua silência, general do povo cujo, e por uma testa de obras públicas, para dar dinâmica, desenvolvimento do país, porque ele sempre, e apostando jovem, se uma hora que apostando jovem, e está mostrando, ele claro, ele está, mostrando o presidente, como realmente, e apostando, para mostrar, tal que trabalho, que tem estado na Facil, para falar, essas zonas também, que fica, que não pode ainda, que fica por ainda, que é a camada, de Alcatrón, que não, com as zonas, que está falando, RTP, zonas de tribunal, para aqueles, que é a zona, para qualquer canto do mundo, que está sob o concebição, com o concebição verde, para receber, essa é a zona, que nós estamos, neste momento, que estamos a trabalhar, graças a Deus, a influência, de uma estrutura, de sua silência, presidente da república, num daqui de sede, Facil, tornou-se uma cidade maravilha, uma cidade bonita, para falar, como a própria capital, de São Bonito, e falta de infraestrutura, que está tudo acabado, com a briga, cidade, botou-lhe de outra forma, mas hoje, para todos, quem, com a cidade de Bissau, se hoje, já só é aspecto, botar-se bem como, e um país, que tem esse plano, muito bem montado, muito bem estruturado, general, decidir como, e tem que manter, estrutura de Guiné Bissau, e tem que dar país, desenvolvimento, para aquilo, ele que manda, não está ali, para vir transmitir, direto, a manga de tempo, não cabem para vir, mostrar a vocês, qualquer trabalho, que tem estado, na facílio, a nível de obras públicas, mas hoje, não vim para vir, mostrar a vocês, tudo o que foi necessário, graças a Deus, a influência, de que grande homem, homem de paz, homem de tolerância, homem de desenvolvimento, que rege, presidente, general do povo, nesse momento, não está ali, na Bissau mesmo, zona, como não está falando, zona de RTP, não está, não transmitir, direto, para o povo, qualquer trabalho, que não está fazendo, qualquer nível, de desenvolvimento, que está já, como aqui, estrada de Guiné, Bissau está já, obrigado, se não falar ali, obrigado, não está falando, vai de povo também, sempre, não tem que falar, obrigado, para ver, o trabalho, que tem estado, na fazenda, para a influência, de coger, presidente da república, para pôr na testa, e a oss, não está no dia, fruta, de que, de que, de que, o trabalho, não está no dia, fruta, e na pinga, mel, país, como se já, arranca pinga, mel, porque não tem, um homem, um homem, influente, na país, que seja, o raiz, presidente, de Guiné, Bissau, para que não, fala raiz, presidente, raiz, isso significa, presidente, embalou, porque raiz, na arabe, e presidente, para você, como, e raiz, ou como fala raiz, você vê como, e presidente, embalou, que na fala, general de povo, para ver, como a, na fala, país, na pinga, para ver, como, e cogeido, um jovem, dinâmico, um jovem, de balour, um jovem, que tem, cartera internacional, para, 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 ser, presidente, de todos, os guineenses, para ver como, que país, está, mais de, que 40, 50, anos, a, no, padrido, não, já, só, o beijo, nasci, bejusa, e a, hoje, não, já, só, o beijo, nasci, nobreza, para ver, para ver como, para ver como, para ver como, no, influência, de um grande, presidente, que, general de povo, que, cansável, que, raiz, presi, raiz, não, não, cansa, falar, raiz, porque, hora, que, fala raiz, isso, morro, falar, presidente, general de povo, que, recebe, se, morro, presidente, seu amigo, seu irmão, lina, Guiné-Bissau, para ver como, fazer avenida, mamãe de Boari, ser presidente, de Nigéria, e, recebido, para presidente, da república, raiz, general, embalou, nesse momento, e, companhia, que, ela, para a aeroporto, pensa, que, ela, pude, apanhar, já, havia, nesse momento, para vai, para falar, bós, como, esse trabalho, que, não, faz, de tudo, e, graças a Deus, a influência, de, maçatura, de sua silência, presidente da república, que, não tem, falar, contra, presidente, comando, está, de, parabéns, não, que, pode, sair, não, que, engabar, presidente, para ver, o que, está na face, o que, não, está na, de, olhar, hoje, na Guiné-Bissau, inédito, e, difícil, no espaço, de, tempo, homem, que, fala, bós, comando, dia, que, sinta, na, poder, de, Guiné-Bissau, e, na face, do mundo, e, hoje, vamos, em outro país, vamos, ver como, o país, está na marcha, e, hoje, general, que, Guiné-Bissau, tenha outro rosto, hoje, Guiné-Bissau, tem outro rosto, não, sai, de, fazer, inauguração, de, grande, avenida, que, avenida, que, pule, no nome, de, presidente, de, mamadubuari, que, vem, hoje, só, para, matar, inauguração, e, qualquer, alguém, que, está fazendo o que é, qualquer presidente, que, está, deslocado, nosso país, ou, no quinto, que, está fazendo o que é, o marco, se socorre em balão. Minhas irmãs, Guiné-Bissau, está de parabéns. Agora, quando eu falo, Guiné-Bissau, está de parabéns, não te recordo, eleição que passa, não, que, madame, G15, não apela, voto, para, general, o marco, se socorre em balão. Manga de gente, que acreditava com a, general, o marco se socorre em balão, na cintana testa do país. General, o marco se socorre em balão, cujo, um jovem, valente, um jovem, dinâmico, um jovem, de valor, um jovem, humilde, que, tem problema, qualquer hora, que eu perco ele, e na papel, como deve ser, e falar, toma conta de obras públicas, para mostrar, o que é que eu pude fazer. E, hoje, não se pode ouvir a estrada, botar o rosto de dena, a estrada. Que, ministro de obras públicas, gostar de parabéns, para o marco ficaria na estrada, linda, bisau, beijo, tudo, quem cujo, de uma estrada, quem cujo, primeiro, e rosto. Para ver a influência, de que homem, importante, de Guiné-Bissau, que, general, o marco se socorre em balão, presidente da república. Incansável, homem de gente, e cujo, e falou, toma conta de obras públicas, gente, entende como, lugar que você estava nele, é lugar difícil. Mas, Guiné-Bissau, tudo, acaba de saber como, a boi jovem, trabalhador, um jovem dinâmico, se uma D, não tem só que bater falar, D, obrigado. Se não, não fala D, obrigado, e se morrer, não fala presidente da república, homem, mais influência, a nível nacional, está de parabéns. Não, não fala, está de parabéns, não está falando também, madame G15, está de parabéns, não está falando, coronador nacional de madame G15, está de parabéns, que Ibrahima, camaradas, conhecido, babá, que é Kuto, que homem, que está na coronada, um movimento para a alternância, de madame G15, que o candidato, suma general, uma, se socorre em balão, e pula na testa, para ir falar, gente, como, esse que tem que ser, o candidato de madame, para a presidência da república, não cana arrepender de que lá. Homem, e tem influência, esse pensamento, que está enganado, não dá, que fala, gente, como, ora, que não cujo humor, não pula na testa do país, de neve só, cana arrepender, sempre de neve só, na baia frente. Há dias, que não sai de bafata, segunda-feira, não vai, não vai, mas, sabós, trabalho, que que homem, tem estado na face, a nível de bafata, que seja do bar do povo, o homem, batalhador, o homem, de desenvolvimento. Ora, que tem esse irmão, ser irmão, na testa do país, o país não avança. Isso é o único que nós, hoje, que se obede, para aqueles, que conhecem, que se obede, antigo, para aqueles, que não já se obede, hoje, é tirar o chepeu, é falar, general do povo, não tirar o chepeu, é falar, Fidelis Forbe, não tirar o chepeu, porque, que bom, que bom, desenvolvimento, sobre o presidente da república, se vê como, por aqui, por uma testa, de obras públicas, bonitense, resultado, e o resultado, que nós não ouviu a vocês, obrigado, senhor, Fidelis Forbe, Lina, Bisao, Bejo, Cunsa, o trabalho, Continua, passei estudo, cabalha, que, arobe, que, arobe, que, com os atendidos, nestra, e, com os atendidos, no ruas de banco, no ruas, de sapatero, no ruas, que, ligam, muras, a muras, todas as ruas, emitidas, por meio, camada, a mim, com os atendidos, que, as linguagens, técnicas, alcatron, que, estalade, Isso é uma língua técnica que eu falo, mas o alcatrón quer dizer que o alcatrón antes de passar o último que está colocado para mim. E o que eu quero mostrar para vocês é que a Guiné-Bissau tem gente valente. A Guiné-Bissau tem gente que você vê como qualquer hora que pega o país vai desenvolver. E que por acaso, o general Omar Sissoko embalou o raiz presidente para falar de tomar conta do país. E hoje o mestre, o que gostou, o presidente da república está na Ficamarca. É marca que sua excelência, é marca que sua excelência raiz presidente, é marca que está na Ficamarca. E cá por acaso, e coisas que contava de agentes e contava de populações guineenses, como o dia que está na testa do país, o país não sabe o que é desenvolvimento. E hoje, a Guiné-Bissau é todo lado com o bairro e só com o bairro. Todo lado com o bairro e só com o bairro e só com o bairro. E depois, o presidente da república, cá para, que sua influência de magistratura, não faz mesmo que você não busca bens, não busca qualquer infraestrutura para mim aplicar ali na Guiné-Bissau. Então, para falar de todos os zonas que não vão. Não estou hoje em estar no compuro. Chefe de terra no hospital, e tem valor. A Guiné-Bissau ganha cada dia que o sol não amasse, através da influência do homem mais importante nesse momento na Guiné-Bissau, que, em general, o mar se socou em bala. A Guiné-Bissau está de parabéns. A Guiné-Bissau ganha. Não estamos a ver as zonas que é alcatrón. Não estamos a ver as zonas que estão no nível para mim meter o mesmo estilo de alcatrón. Desde ontem, quem metia é alcatrón na estrada. É na pera para mim meter o estilo roba. E com ninguém. A influência do grande homem, homem cansável, homem batalhador, homem que tem esse desenvolvimento na Guiné-Bissau. Só é, no espaço de ano, que a sua silência raja, fazia na Guiné-Bissau. Não tem que dar a mão a parmatora e não falar, presidente, obrigado. Obrigado, mais uma vez, presidente general do povo. A Guiné-Bissau está a ganhar cada dia que o sol na mansa. A Guiné-Bissau está a desenvolver cada dia que o sol na mansa. Graças à influência do homem cansável e raja. E o homem batalhador. E o homem de concorrência nacional. E o homem dinâmico. Agora, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente vai fazer um trabalho. E o resultado, o resultado, e as contas desde a campanha. A gente está entendendo como, agora alguém vai fazer a campanha e que ele vai cumprir. Mas o general O general está comprando O que conta a gente Esse bisaubeio Para aqueles que estão em qualquer canto do mundo Que conseguem bisaubeio Ora que hoje é Realmente bisaubeio muda Ora que eles mudam E os próprios prédios também mudam Aquilo é isso que influência De nosso grande homem De nosso grande presidente Que o general O mar se socorre embalou Ministro Fidelos Forbes No cana cansa falar O que está de parabéns Ministro de Obras Públicas E um ministro incansável Um ministro dinâmico Bom gigante desenvolvimento Na Guiné-Bissau Através de bom trabalho De bom pensamento Sua excelência General do povo Obrigado E só para vir Para mostrar o cheiro Para mostrar o que o trabalho Está muito avançado O trabalho está muito bem Na Guiné-Bissaubeio A gente tem falado em que o Brasil O Brasil foi o Brasil E o Brasil foi feito E o Brasil foi feito Mas para a gente falar Em que o Brasil foi feito O Brasil foi feito E o Brasil foi feito E o Brasil foi feito A Yuné-Bissaubeio Muito obrigado por aprender de que nós homens incansáveis, jovens, dinâmicos, juventude imparável, juventude imparável, não tardar para chamar a sua silência, presidente da república, para falar para tomar terra. Deus conhece quem está com terra, que lhe manda e decide, que o país esteja na via de desenvolvimento, para que o país esteja na via de desenvolvimento, para que o país esteja na via de desenvolvimento, eu soube, eu acabo de tirar o chepeu a Guiné-Bissau. Eu acabo de olhar o trabalho que tem estado na façade, a nível de obras públicas. Para falar para vocês, como é, os países estão em que o país esteja na via de desenvolvimento, mas tudo tem que roubar a Siniga. Só que os países estão em que o país esteja na via de Lange de Polón e dizem, desculpa. Irmãos, não se espere para lá. E só para mostrar para vocês, como é, o trabalho que parece, obras públicas que parece, noites e dias, obras públicas são. Presidente da república, eu venho em visita do presidente de Nigeria, Kimo Médio Bwari, Lina Bisauvejo, e Lina Avenida Médio Bwari, visita a cabaia, onde o presidente Médio Bwari, põe de avião na baia. Neste momento, nós estamos ali na Bisauvejo, nas zonas de Amura, para mostrar para vocês, o trabalho que tem estado na façade. Para aqueles que consideram as zonas de Amura, as zonas de Amura, como a que estava aqui a entrada, que eu até falo como a que não entrou para a baia, para a Amura, como a que está de Agosto bloqueado, e tem, e não passei um jardim, Lina Metade, que jardim que estava lá, é na ultrapassa, é na fazer um novo estilo de jardim, para ver como que o passeio está largo, como que as zonas estão largas, para falar para vocês, como a Nocana cansa, que fala, é homens de Gintos, obrigado. Sua Excelência, presidente da república, muito obrigado. Fidelis Forbes, imparável. É isso que é o Guiné-Bissau, e é isso que não mexe, e é isso que não tem gente na testa do país, país que precisar para mudar, toda a população, dinheiro para que o bocate tenha, mas faça a população para se sentir feliz, para dar fogo, para que engolhe poeira, para ver, olha como faça já, o alcatraz já, o cria passeio para a população, movimenta, e que não tem doença, porque não tem engolhe poeira, e que não tem doença, porque não tem engolhe poeira, mesmo momento, não sofri não engolhe, para ver, não me se desenvolve, para o país, e enquanto não tem, sua Excelência, presidente da república, não é no frente, você fica com um país na marcha, um país na avança. Presidente, também, em Guiné-Bissau, é uma chuba, presidente, e que presidente europeu, e que asiático, e que americano, e que africano, e que em Guiné-Bissau, é uma chuba, para ver, de influência, de uma estrutura, de que o homem, de Guiné-Bissau, imparável presidente. Muito obrigado, general do povo, a boa, Deus está com a boa, Deus na batalha, no meu, para ver, Deus trabalha, que tem estado na face. Esse desenvolvimento, guinense mistério, guinense na espera, badum, de um curso assumência. Mas, Deus do da, o que eu vou contar, na campanha, o que eu vou falar, e o que você vai fazer, e o que você vai mostrar, para a nossa Deus, para Deus continuar, para a nossa produção, para a Guiné-Bissau, para a Guiné-Bissau, desenvolver. Não, não, eu vi um fichar, em ouro direto, e só, eu fiz quase, um mês e tal, Não vou mostrar a vocês nada O que tem a ver com a estrada Não saem de Bafatá dias Segunda-feira Vou mostrar a vocês O trabalho que não faz A nível De Bafatá Para o coronador De Madem G15 Que é uma camarada de povo Só que esse esforço E conseguir Resolver certos Problemas a nível de estrada De Bafatá Que é na segunda-feira E o trabalho que faz Para o coronador nacional De Madem G15 Que é uma camarada Que é de povo Que é de mundo Que é hora que pensa E falar a vocês Que é o caminho que trabalha É para falar a vocês Agora que um homem Que é uma camarada Que é de povo Qualquer coisa que vai Não toma muito cuidado Nas certas palavras Que é o homem de gente Está papiando Agora que o papião Conversa Não toma que conversa Que não escreveu Cláudio Não escreveu Que tinta Que tinta Que tinta Que tinta Que tinta Que é de povo E o homem Incansável E o homem Esse homem E o homem Batalhador que o coronador de madame G15 que está chamado Brahma Camara não para, amor não aplaude ele se a mensagem está sendo mensagem de ouro se a palavra está sendo diamante porque tudo que aqui papel até a os não tem estado no dia se palavra que homem e homem incansável e homem dinâmico e homem de desenvolvimento e que por acaso que homem de gente fala gente como que não descarta o general Omar Sissoko embalando com ele como candidato de madame para a eleição presidencial porque sabe o que o Omar é capaz de fazer para o país e a os que estão mostrando ao público o que mostra gente do Omar o que fala gente do presidente de raiz gente se está no viro gente se está no odial e o que precisa para ir falar gente se está no odial ele que não mostrava assim para o que tem a os na Guiné essa cidade que não está falando capital de Guiné todo mundo está falando de Bissau e a os e se do Bissau novo pode ouvir o que o pai já está na serriba de casa então é um país fértil um país de desenvolvimento aquilo que o Omar se acaba e para o país cedo um país qualquer que chega ali ainda se sente como ia entrar dentro de capital e capital é decidir compor para gente hora que eu chegar para o hóspede falar como sim senhor não há capital porque hora que eu chegar com aquela casa de prédio inapintada inabonita bonita gente se sabe até bem passei a praça de imperio até passei a praça de eros nacional gente ainda se sabe mas na fala bom senhor irmão não tem que falar só parabéns a menta fala parabéns madame G15 movimento para a alternância democrática e um partido que se vede um taguinense e um partido que tem reconciliação para a guinense porque ele tem um líder incansável um líder humilde para qualquer hora que o líder chama gente hora que tem problemas quentes problemas fazidos líder conseguir colmatar que situação e o único homem que conseguir domina respeito no país e o homem que acolhe ninguém e acolhe só guinense e acolhe raça e acolhe cor e acolhe religião ele acolhe só guinense porque partilha essa ideia com qualquer guinense o garante o menino o pequeno e o menino e o homem tudo que coronador vai de povo sinta aquele papel a volta acabar de compreender o que tem o que diz e o homem cansado se eu falar que o pai e o Cusa de Brahma é um coronador nacional e um homem fluente e um homem dinâmico e um homem humilde obrigado para a imaculada bar de povo coronador nacional de madame chequinha ora quando eu falo obrigado não te falo também fidelis fora obrigado não te falo sangue fato obrigado não te falo Soares Sambu que vice primeiro-ministro obrigado não te falo marciano silva barbeiro obrigado não te falo sonzinha obrigado não te falo Suzy Carla Barbosa obrigado não te falo ministros que não te falo gostaria parabéns e ministros gostaria parabéns não te falo essa influência infeliz e faço com que gente tem confiança no general omar se soco embalo e aos mundo que está no papel de general omar se soco embalo Muito obrigado, Coronador Nacional de Madem Z15. Vocês estão de parabéns. Faz um bom tempo que eu soube para mostrar o que vocês têm. Que é o que eu mando. Eu vim a nós, depois do ensaio de inauguração da estrada de Mamadubuari. Eu falei de tarde, não tenho para me mostrar o que vocês têm feito a nível de obras públicas. Fidelis Forbes, gostei de parabéns. Ministro do Interior, que é sangue e fati, gostei de parabéns. Marciano Silva Barbeiro, ministro de Defesa, gostei de parabéns. Vice-Primeiro-Ministro, Soares Sambu, gostei de parabéns. Mindel de Pobreza, Luta contra a Pobreza, Sãozinha, Evra, Mamés de Mamés, gostei de parabéns. Para a maneira que você está na face de caridade, formas que você está na ajuda da população em geral, não tenho que falar, gostei de parabéns. Muito obrigado, Suzy Carla Barbosa. Eu gostei de ser presidente, ministro do país, não tenho que falar. Mas gostei de parabéns, doutora Salomé, para Mónica Buarro, para Elidio Vieira Té. Vários ministros, às vezes outros, vou te dizer que se chamam eles. Vários ministros. O engenheiro, virado sei tinta a sua mão de ambiente. Como se vê como, ora que eu compro a estrada ali. Eles têm que participar, para saber como é que o ambiente, de que cá está. Engenheiro sei tinta a sua mão, virado sei tinta a sua mão de parabéns. Mangas de ministro Que ainda não lembra O nome está escapando Manca de esquecer Não são de vocês Muito obrigado Não nos Justando no direito Só para mostrar Qualquer trabalho Para aqueles que estão fora Que estão ali Qualquer trabalho que tem estado na façade Na Praça de Rui Nacional E próprio ali na Bissau-Beijo Concretamente na Bissau-Beijo Muitos irmãos Música Até a próxima oportunidade Para mostrar Conforme o nível de camada Na linha de estrada Para transmitir Para vocês No direito Sempre nos sugerir O desenvolvimento do país O país na Bainel Para falar Para você Como a Não nos fala Primeiro ministro Nuno Gomes Navião Muito obrigado Está de parabéns O último Muito obrigado Que não nos fala Não nos fala Sua silência Raiz Embalo General do povo Obrigado Para a boa influência De magistratura Muito obrigado Até a próxima oportunidade Tchau 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 Tchau